Tô tranquilão, tá lazer, tô gelosão nos traje Dia de baile é assim, dia aqui de maçambê Dia vida é luta pra obter, disciplina humildade Na mesa é balde de gin, dia aqui de maçambê Que ela se interessa, é que eu tô de Nike Escondendo a peça e essas rapecas Hoje tá caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligo a nave, ela já interpreta Que hoje tem festa, dia de baile Igual nós não tem, pode procurar Só colocar, então ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher Tô tranquilão, tá lazer Tô cheirosão nos traje Dia de baile é assim Jack de maçambê Dia a vida é luta pro obter Disciplina, humildade Na mesa é baile de gin Jack de maçambê Que ela se interessa É que eu tô de Nike, escondendo a peça E essa sapeca, hoje tá caçando E se a chave acende o farol da meca Eu nem ligo a nave, ela já interpreta Que hoje tem festa, dia de baile Igual nós não tem, pode procurar Só colocar, então ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto, na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher Caru, pa, sou Caru, pa, sou Olha o claro, pa, sou